Vovó Gagá, papá pediu pra eu cantar essa canção pra você Venha, deixa Devolva-me A minha pré-carta Devolva-me A minha pré-carta Devolva-me a pré-carta que emprestei a você Vai ter que me pagar se minha pré-carta perder Devolva-me A minha pré-carta Devolva-me Ao descalço eu vou andar Eu apenas emprestei a minha pré-carta Então não pense em ficar Devolva-me Véia feia O que foi agora? A minha pré-carta Alguém pegou Véia feia Véia feia